Oi, pessoal, tudo bem, gente? Vim mostrar aqui como ficou meu caderno de... caderno de argolado, né? Quem acompanha aqui o canal sabe que eu recebi 10 argolas dessa do site da Wish. Eu vou deixar o link no box de informações, se vocês quiserem comprar, demora, mas chega, tá? Eu fui reembolsada e, mesmo assim, eles mandaram, certo? Eu só fiz quatro furos, mas por conta do... daquele bloco fichário, daquele bloco de folhas que eu tenho, ó. Que vocês já viram aqui no canal, ele tá inteirinho, eu não mexi em nada, eu só fiz pra mostrar realmente aqui pra vocês. Isso aqui também vocês já conhecem, que são essas divisórias do fichário A4, aquele grandão transparente. E o que foi que eu fiz, gente? Eu fui no Pinterest, que vocês sabem que é um aplicativo que a gente... É, deixa eu só mostrar aqui se eu tô nesse daqui ou se tem no outro. Esse aplicativo... Que aqui, gente, ó, a gente pode pegar qualquer imagem dessa, ó. Que eu tava vendo outras imagens pra poder também fazer o outro caderno. Ó, que lindo, gente. Que coisa mais fofa. Eu vou salvar aqui... Em fotos lindas. E aí você vai aqui, aí você vai naquelas gráficas, né, que a gente chama de lan house, mas é gráfica onde você faz xerox, onde você imprime documentos, onde você faz apostila. Sabe aquele local onde você faz apostila, você imprime livro, pronto, nesses locais. E aí eu fui lá... Deixa eu abrir aqui pra vocês. Eu escolhi a foto que eu queria lá no Pinterest. Bebeu meu telefone, escolhi o que eu queria. Aí o rapaz imprimiu pra mim. Imprimiu. Aqui é uma folha A4. Uma folha sulfite A4, normal. Eu escolhi essa frase bem simples, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Ela só tem esses detalhes aqui. E pedi pra ele fazer a... Plastificação. Então, ele foi lá naquela maquinazinha, plastificou. Aqui, era pra me ter colocado outra imagem. Pra quando eu abri, assim, o caderno, aqui ter outra coisa. Mas depois eu pensei, também, que eu posso colocar aqui post-it. Sabe? Eu posso colocar algumas folhas, assim, ó. Pega uma folhinha dessa, tira, coloca aqui e deixa um recadinho. Pra mim mesmo, ó. Pra mim, tipo, estudar de tal página a tal página. Eu posso colocar também aqui o washi tape. Ó, você pega um pedacinho. E aí, você faz aqui um quadradinho. Você, ó, gruda normal. Por conta dessa... Ó, essa washi tape também, ela é realmente daquelas mais simplesinhas. Mas tem um... Tem outras aqui coloridinhas que a gente pode fazer alguma coisa. Mas na próxima, eu posso também tá imprimindo atrás, tá? Aqui, o que foi que eu fiz? Eu peguei meu furador, medir com... Do tamanho do bloco, desse bloco aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu tirar eles aqui. Deixa eu tirar ele daqui. Faz barulho, gente, porque aqui é vidro, tá? Minha mesa já tá toda arranhada desse negócio. E aí, o que que eu fiz? Eu coloquei a folha aqui. Coloquei o bloco em cima. Marquei aqui direitinho. Peguei o lápis. Fiz o desenho. Tirei o bloco. Peguei o furador. Coloquei aqui. Ó. Quando você tira essa capinha, você consegue enxergar a marcação. Eu fiz de lápis. Pra poder depois só passar a borrachinha e tirar. Quando você faz com caneta, você tem que usar álcool. Você tem que pegar um pedacinho de pano. E a borracha não. Você só passa a borracha. Você vem aqui e faz o primeiro furo. O segundo furo. Terceiro furo. Quarto furo. Da mesma forma, eu fiz com a parte de trás do fichário. Do caderno. Ó. Aqui eu coloquei estrelas, ó. Estrelinhas. Pra combinar com essa parte aqui, ó. Que aqui também tem umas estrelinhas, ó. Então, pra combinar. E aqui ficou a parte de trás. Aqui também não tem nada. Que se eu quiser colar alguma coisa, também cola. O importante é você mandar plastificar. Porque quando você plastifica, você tá protegendo. Principalmente isso aqui, ó. Porque você sabe que com o passar do tempo, essas folhas rasgam. Então, você abre e fecha. Abre e fecha. Pode arrebentar. Então. Aqui eu coloquei bastante folha. Só pra mostrar pra vocês. Eu só preciso realmente de pouquinhas folhas. Então, na hora de montar. Você só faz assim. Coloca aqui dentro do furo. Essa é a parte mais chata. Porque fica tudo molenga. E aí você fica querendo que fique durinho, mas não fica. Só vai ficar legal quando você colocar o bloco. Certo? Então, não se estressem. Como eu me estressei. Porque eu queria que ficasse durinho. E não ficava. Então, fica assim. Fica assim. E fica assim. Então, a capa e a contracapa. Isso aqui eu comprei na Wish. Isso aqui eu gastei R$7,00 na Lan House. Isso aqui foram R$10,00, mas eu comprei. São 10 unidades. Então, aqui dá pra me fazer outro caderno. E dá pra fazer dois bloquinhos. Se eu quiser usar só uma argola. Tipo assim. Fazer um bloco com duas argolas. Só. Se eu quiser fazer pela metade aqui. Eu posso fazer um caderno. Só isso aqui. Um bloquinho pra você abrir e fazer anotações. Como eu posso fazer na A5. Como eu posso fazer na A4. Como eu coloquei. Na A4. Posso fazer no bloco menor? Pode. Só de acordo com as medidas. Porque esse meu bloco aqui, ó. Ele não ia caber aqui. Por quê? Porque os furos dele, ó. É diferente. Eu fiz de acordo com esses furos aqui. Esses furos aqui são menores. É diferente o local. Então, se você quiser um caderno desse tamanho aqui. Aí, eu quero fazer um caderno desse tamanho. E aí, eu vou lá na gráfica. Aí, você leva lá pro cara. Só. Eu quero uma folha com plastificação. Com desenho que eu quero. Mas, eu quero que seja um pouquinho maior do que esse aqui. Porque ela vai ficar assim. Você tem que deixar esse espacinho pro caderno ficar. Pra isso aqui ser a capa e a contracapa. Aqui, você pode diminuir um pouco. Ou então, depois que ele fizer todo o processo. Você, em casa, você corta aqui, ó. Só você cortar. Você marca aqui os furos. Com coisa, você faz os buracos. E você faz seu caderno. Você faz o caderno. Isso aqui, gente. Você faz do tamanho que você quiser. A quatro, a cinco, a seis, a sete, a dez. Usar que tiver tudinho. É claro que não tem, né? Mas, eu tô falando assim. Então, do tamanho que você quiser. Eu queria. Baseado nesse bloco. Porque eu comprei. Na época que eu comprei esse bloco. Era com essa intenção. Mas, essas argolas não chegavam. Não chegavam. Então, não tinha como eu fazer. E, gente. Eu não queria pagar sessenta, setenta reais. No caderno desse. Quanto eu gastei aqui. Dez reais de argola. Sete reais de folhas aqui. Esse bloco foi quinze reais, se eu não me engano, na lojinha da Livio. Eu tenho um caderno argolado montado. Você pode colocar aqui. Você pode fazer também dois furos aqui. Que eu vou fazer, provável. Gente, deixa eu fechar aqui, que dá uma agonia. Não sei se vocês vão ficar com essa mesma loucura, mas... De acordo com a medida que eu deixei um dedo desse lado e um dedo desse. Aqui, você pode fazer dois furos. E colocar o elástico. Para quando você fechar aqui, o elástico vir aqui e fechar. Para ele não ficar solto. Ok? Mas é uma opção sua. Os cadernos que eu vi aí em alguns sites para vender. Ele tem. Tem uns que tem um furo aqui e um aqui. Tem alguns que tem dois furos aqui. Tem um que só tem um furo. E o elástico passa aqui. Colocar elástico é a coisa mais... Mas, gente, pelo amor de Deus. Você faz um furo com um furador. E aí, você coloca o elástico. Você compra o elástico. Vai lá, mede o pedacinho de elástico aqui. O elástico vermelho, azul, rosa, com glitter, sem glitter, colorido. Do jeito que você escolher. O caderno. Esse caderno aqui é uma opção maravilhosa. Porque você monta do seu jeito. Se você quiser colocar... Se você quiser fazer isso aqui. Para colocar... Para usar ele como divisória. Você pode fazer também. Essa minha divisória é muito grande. Ela fica... Passa aqui, ó. Então, quando eu for montar realmente o caderno. Eu vou só tirar essa pontinha aqui, ó. Eu acho que eu até tinha... Aqui, ó. Eu até tinha feito o risquinho. Porque aí, ela vai ficar aqui. Vai ficar aqui dentro. Eu não quero... Que essa divisória... Ela fique aqui fora. Eu não quero que fique assim. Eu quero que ela fique... Aqui dentro. Ó. Eu quero que o caderno fique assim. Mas, quando eu quiser, eu sei... Da minha divisória. É provável que eu não use divisória. Porque eu não tenho... Muitas matérias. Então... Eu tenho esses... Esses blocos aqui também. Que você pode comprar... Aquele bloco que é azul. Que vem rosa. Que você vê em 500 folhas. Se eu não me engano. E você separa por cor. As suas matérias. Tem gente que faz color code. Ó. Esse daqui é um bloquinho da Tilibra. Antiguinho que eu tenho. Também coloquei aqui só pra vocês... Né? Pra vocês verem assim. Como é que... Que ficaria. Mas, eu acho que eu vou fazer o... O negócio lá do elástico. Que eu quero colocar o elásticozinho. E assim, gente. Eu não gastei aqui... Tipo, se eu gastar 30 reais. Imagina se vocês comprarem... Esse bloco aqui. Que esse bloco aqui. Grandão. Com 500 folhas. Tem local que custa... 15, 20 reais. E... As argolas. Se vocês comprarem pela Wish. Ou na cidade de vocês. Se tiverem. E fazer essas duas impressões. Com essa plastificação. Você gasta tipo 30 reais. E você tem o caderno que você quer. Do seu jeito. Ah, e tem o elástico. Pelo menos na minha cidade. Um real de elástico é um metro. Então, tem elástico pra você... Fazer dois cadernos. E você pode fazer... Comprar. E usar só esses blocos mais comuns. Ou você pode comprar um bloco com... Folhos mais chiques. Né? Entre aspas. E aqui você compra essas divisórias. Divisórias. Que eu acho que muita gente já tem. Essas divisórias minhas foi... Oito reais. Na época eu acho que eu paguei... Oito reais. São dez divisórias. Se eu não me engano. Mas aí depende muito... Da cidade de vocês. Como vocês vão encontrar isso. Ó. Vamos fingir que isso aqui é... Aqui dá mais, né gente? Aqui é um bloco inteiro. Mas vamos dizer que aqui tá dividido... Pra... Português e matemática. Vamos dizer que isso aqui é história. Claro que... Que aí vai das... Das matérias que vocês têm, né? Aí... Essa azul aqui... Porque assim... Como vocês... Tem muita gente que me acompanha... Que tá no terceiro ano. No primeiro ano. Se você tá na faculdade... Esse caderno aqui... Eu acho que é um... O ideal. Porque ele... Você não tem tanta matéria. Então aqui, ó. Você coloca... Outro bloco. Digamos que esse bloco aqui... É o bloco azul. E aí o bloco azul é... História. E aí você vai montando... Como se fosse um fichário. Que na verdade... Isso aqui... É um fichário... Só que um fichário... Do teu jeito. E aí eu vou colocar... Divisória verde. Que a divisória verde... Vai ser pra... Sei lá o que. Ó. Aqueles bloquinhos da Tilibra. Que você pode comprar. Ah, mas eu quero cinco argolas. Porque quatro argolas eu não gostei. Pode. Você só faz mais um furo aqui... Nos seus blocos... Quando você comprar. E aí você vai ter... Mais opções. Tá? Gente, não é difícil de botar. É porque eu tô gravando... Tentando... Montar isso aqui... Pra vocês verem... O quanto é besta... Um caderno desse... Pra fazer. E eu vejo gente aí... Cobrando horrores... Nesses sites. Ó. Aqui eu não sei quantas folhas tem. Eu não vou contar. Tem bastante folha. Mas se você tem... Dez matérias... Doze matérias... Dá... Super... Certo. Outra coisa... Se vocês forem fazer... Eu aconselho vocês colocarem aquele... É tipo um protetorzinho aqui. Ou você pode colocar o washtap... Pra... Esse negócio de abre e fecha não... Não danificar logo. Ó. A quantidade de coisa que coube. Olha o tamanho da argola. Aqui cabia mais... Um bloco... Desse aqui... Completo. Juro pra vocês. Mas pra mim... Não tem necessidade. Ó. Tá vendo como sai? Eu não gosto disso aqui. Eu quero que ele fique... Lá dentro. Então... Se eu for usar com divisória... Eu vou cortar. Então... Você só faz... Posicionar... Você coloca aqui, ó... O blocozinha... Você vem aqui... E... Corta. Pegou a tesourinha... Corta aqui um pedacinho... Se você quiser ali menor... Você corta aqui, ó... Só é medir... Ó... Você pode fazer do tamanho da folha. Vocês estão vendo? Ó... Onde tem a folha branca... Vocês fazem só o cortezinho. Então... É isso que eu queria mostrar pra vocês. Um videozinho super simples... Super fácil. Ó... Então... Você escolhe a capa... Você escolhe a contra capa... Se você quiser... Colocar aqui... Alguma coisa... Você pode colocar... Você pode colocar o seu nome... Você pode personalizar com o seu signo... Com estrelas... Com... Ursinhos... Com o que vocês quiserem... Tá bom? Então é isso... Deixa comentário aí... Se vocês tiverem alguma dúvida... E eu vou deixar isso aqui... O linkzinho no... Bloco de informações... Tá bom? Beijo pra todo mundo... E... Tchau! 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 Tchau!